Oi, 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 oi. Tudo bem com você, meu amor? Eu espero que sim, que sim, que sim, que sim. Hoje eu vou fazer tanto carinho no seu cabelo que você vai dormir em 5 minutos. Juro. Olha só, já tá bem tarde, então é hora de você descansar e se você puder, coloca seu fone de ouvido, apague as luzes do seu quarto, certo? Certifique que você já respondeu todo mundo hoje, pra você cair num soninho bem relaxante. E hoje eu vou fazer um tratamento completo no seu cabelo. Aquele tratamento que a gente dorme, sabe? Muito. Deixa eu ver como tá o seu cabelinho. Três, dois, dois, dois. Olha aqui. O seu cabelinho tá lindo hoje. Você tá cuidando muito bem dele. Segunda-feira, como que você tá? Muito trabalho? Muita aula? Muito estudo? Ou tá mais tranquilo em casa? Eu sei. Com certeza eu sei. Mas não se preocupa, tá bom? Eu tô aqui pra te ajudar a ter uma noite de sono muito melhor. Muito mais relaxante. Você merece. Ó. Eu vou começar um desenho do seu cabelo. Um desenho do seu cabelo. Um desenho do seu cabelo. Bem headquarters. Um desenho do seu cabelo. Um desenho do seu cabelo. Um desenho do seu cabelo... Um desenho do seu cabelo. Um desenho como por aqui. E agora eu vou colocar o outro lado. Tchau, tchau. Muito bem, vamos começar com o shampoo Eu vou utilizar essa linha SOS Shampoo aqui da Salon Line Essa aqui tem uma beleza nutritiva, ação anti-essecamento e brilho umidificado Especialmente para cabelos 3ABC e 4ABC Tem um cheiro muito, muito gostoso Esse aqui é o shampoo, então a gente vai lavar o seu cabelo E aí Vamos lá Vamos passar aqui no seu cabelo Passa aqui Porque a gente vai lavar todo o seu cabelo Para você ficar com eles mais bonitos Mais elegantes Vamos passar aqui no seu cabelo Vamos passar aqui no seu cabelo Lavar bastante aqui o seu couro cabeludo Para tirar todo o êxito Vamos lá E agora a gente vai tirar esse shampoo do seu cabelo Olha só como já está saindo Muito bem, saiu todo o recinto do chuveiro Vamos medir agora Muito bem, saiu todo o recinto do chuveiro Vamos ver aqui Parece parasana Todo seu cabelo Aqui 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 Muito bem Agora a gente vai usar esse condicionador Ele é um tratamento por ocidade, ação anti-ressecamento e brilho umidificado Depois da appareia Aqui 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 At heavens Vamos usar no seu cabelo também Isso aqui já é o suficiente Vamos passar no seu cabelo Vamos passar aqui desse lado Só nas pontas do cabelo, tá? Não pode ser em mais Nem no couro cabeludo Somente aqui, querida Lindo Agora aqui desse lado Também Aqui do outro Aqui, pente Aqui Então, se trata bem 1, 2, 3 Olha aqui Isso, olha só como seu cabelo já tá ficando com o formato certinho dos cachos Muito bem Perfeito Vamos agora Deixa eu ver aqui Muito bem Vamos enxaguar de novo Para tirar todo o excesso do produto E agora E agora por último a gente vai passar o ativador de cachos aqui Que é para ter um tratamento extremamente profundo Aqui 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 E agora por último o produto Aqui 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 A massa bem Olha só como ficou bem direto do seu cabelo Com uma proteção maravilhosa e um brilho encantador Eu espero que você tenha gostado Volte sempre quando você precisar Hidratar profundamente esse cabelo lindo que é só seu